As pessoas não sabem o que é geopolítica. Não, não sabem. A gente podia até começar... Podemos. Por isso, o que é geopolítica? Olha, a própria palavra... Primeiro vamos falar do significado genérico da palavra. Quando você fala em geopolítica, as pessoas pensam em... Ah, está falando de política internacional, de relações internacionais. E ela é usada dessa forma, na maior parte das vezes. Sistema internacional, política internacional, questões estratégicas. Mas geopolítica, tecnicamente falando, ou mais precisamente, não é isso. É a combinação de dois conceitos importantes, que é a geografia com a política. E como que a geografia afeta a política? Então, a geopolítica é uma teoria que tenta explicar como que os espaços... Como que lugares criam certas realidades políticas. Certas causalidades históricas na política. Então, basicamente, de um jeito simplista, dá para a gente dizer que a geopolítica vai mostrar para nós o contexto que existe na nossa vida. E como que esse contexto, esse tabuleiro, essa base, essa realidade vai explicar a nossa realidade política. Mas eu vejo também nas suas aulas, nos seus vídeos e na sua participação aqui, que a história está muito presente também. Você não tem como entender geopolítica se não for lá atrás no tempo e entender o que aconteceu, o movimento dessas populações, antigos tratados e tudo mais. Então, é fantástico isso. É, porque as coisas acontecem em um tabuleiro. E elas acontecem em uma realidade. Nós estamos aqui nessa realidade. Qual o tamanho dessa mesa? Hoje, ela era desse tamanho. Porque o estúdio do Vilela é desse tamanho. Exato. Daqui dois anos, isso daqui é gigantesco. Uma mesa daqui até ali, uma mesa do Putin sentado com o Macron ou com o chanceler alemão a distâncias. E aí, o tamanho do tabuleiro cresceu. E a história vai mudar. Porque tem territórios diferentes, tem coisas que vão acontecer nesse espaço. Tecnologia vai alterar a geopolítica. Imagina que a internet mudou muita coisa, né? Porque muda os espaços, muda a nossa realidade. Eu não sei se na outra vez que eu estive aqui, eu dei o exemplo de que se a gente estivesse aqui nesse lugar e tivesse menos 20 graus, você não estaria vestido assim. Você falou isso. E nem eu aqui. Se isso daqui fosse escuro e eu não conseguisse te ver, eu provavelmente precisaria de um equipamento para conseguir te enxergar. Uma iluminação. A tecnologia está mudando essa realidade. O frio ou o calor extremo precisam ser modificados para que eu e você consigamos sobreviver ou viver em harmonia num lugar. Então, a tecnologia vai alterando a geografia. Ela vai alterando o nosso ambiente. Claro que essa discussão tem um lado polêmico ou assim, que incomoda muita gente. Que é, ah tá, mas você está dizendo que o contexto está dado. Então, quer dizer que o destino está resolvido também. Porque se você está limitado por essa realidade, como é que você se liberta dela? Entendeu? E não, não é isso. Porque vem tecnologia e muda aquela realidade. O Brasil tem uma história dessa. Costumes. É, você altera o solo, por exemplo. A tecnologia alterou o solo do cerrado brasileiro. Essa é uma grande transformação tecnológica que mudou uma realidade. A tecnologia faz um país que não produzia petróleo e de repente produzia. Isso. Os Estados Unidos. Com o xisto. O petróleo de xisto. O gás de xisto. Que é uma nova tecnologia. Um jeito de explorar petróleo. Não da maneira convencionais, com grandes poços. Mas quantidade de petróleo menor colocadas em rochas. Mas você precisava da tecnologia para extrair esse pouquinho que estava no meio das rochas. Tecnologia que mudou isso. Tecnologia de transporte. Exato. Você navegava a vela. Você estava sujeito ao quê? Aos ventos. Aos ventos. Aí você tem a propulsão a vapor. Mudou a relação que nós temos com a geografia e com as rotas que a gente pode fazer. Eu só podia fazer a rota que o vento permitisse que eu fizesse. Com o barco a vapor, não. E aí, com um super barco numa velocidade mais rápida. Todas as tecnologias vão mudando. As rotas de navegação. Se a gente pensa na navegação oceânica. Pelo mundo. Você vai fazer o caminho das Índias. Você vai dar uma volta por baixo da África para subir e para chegar lá. A hora que você constrói o canal de Suez, acabou. Aí vai lá da Rússia com Alasca. Se mudar, se derreter o Ártico e você conseguir navios quebra-gelo que existem, que vão abrir um caminho no gelo, você vai ter uma outra rota diferente. A tecnologia vai alterar os meios de transporte, vai alterar a relação que a gente tem com o meio ambiente, a relação que a gente tem com a realidade física. Não só do ponto de vista de transporte, mas econômico, cultural, sobrevivência, oportunidades, negócios, riqueza. Toda vez que alguém fala de petróleo, fala de recursos naturais, fala de agricultura, fala de minério. Isso é pura geopolítica. Exato. Porque são as coisas da natureza que estão ali para fazer um efeito na nossa realidade. Agora está essa luta, essa corrida por baterias mais baratas e mais potentes. Imagina alguém descobre alguma forma de fazer isso. Isso. Aí estão usando um recurso natural, que é o lítio. E aí ele tem em determinados lugares. E aquele país que tinha um recurso natural que não era importante antes, de repente se torna mega importante. Aí a gente, a frota está ficando cada vez mais elétrica dos carros. Isso. Começa a ter uma mudança de poder também que era do... Do recurso natural que estava localizado, que era o petróleo. E a gente deixa de ter o petróleo. O petróleo não foi o recurso natural mais estratégico e importante da história do mundo sempre. É. A gente teve que descobrir a existência do petróleo, o uso dele e os seus milhões de desdobramentos, não só como combustível, mas como outros produtos, plástico, etc. Então o petróleo acaba virando um ativo natural estratégico, o que não era. E isso começa a dar poder para aqueles países que têm muito petróleo. Quando a gente fizer a transição para fora do petróleo, o novo recurso natural, e se a gente fizer uma transição, vamos supor, para a energia nuclear. E o urânio é o grande recurso. Quem tem mais urânio vai ser mais importante do que quem tem o petróleo. Então a geopolítica está sempre olhando para essas mudanças de rota e de recurso. E o recurso não é só natural, tem o recurso de capital. Que tipo de capital? Sei lá, você criar invenções ou cérebros pensantes capazes de construírem riqueza. Hoje você tem a indústria da tecnologia muito importante. Por quê? Porque nós estamos na era da comunicação, era digital. Então aqueles países que conseguirem criar as melhores empresas de tecnologia tem uma vantagem de capital. Isso é uma vantagem geopolítica. Parte da disputa entre Estados Unidos e China se dá por esse avanço de quem vai dominar isso. Nanotecnologia. As novas tecnologias. Robótica, AI, inteligência artificial. E você tem players novos agora. Você tinha países e agora você tem megacorporações, donas do Facebook, o Meta lá, que tem um poderio de decisão maior que muitos países. Não só em capital, mas como ele carrega os dados das pessoas. Eu estava vendo, não sei se foi um vídeo seu também, essa discussão sobre o 5G. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Que a China, o pessoal tem medo... Qual que é a empresa? Huawei. Huawei. O pessoal está com medo de deixar ela entrar, porque ela vem com a vantagem do 5G, mas também... E aí a Rússia, pela proximidade da China, prefere a China do que os Estados Unidos entrar com o 5G. Então tudo isso não é só quem tem a tecnologia melhor. É quem eu vou me aliar, quem eu vou deixar entrar. Cara, é muita coisa. Porque o que a gente tem que entender? Que a relação humana não é pacífica. E isso é uma premissa básica para entender a geopolítica. Porque você vai falar assim, não, mas por que faz diferença o outro ter mais recurso que eu? Porque existe escassez. Quando existe escassez e eu preciso daquele recurso, eu vou brigar com você. Você não vai virar e me dar a sua comida se você corre o risco de passar fome. Então nós vamos brigar por aquela comida. Nós vamos brigar pelo território mais fértil, que produz mais comida. Parte do que nós vamos falar hoje sobre a Ucrânia... Tem a ver com isso. Absolutamente. Isso tem a ver com aquecer a sua casa no inverno, você sobreviver no frio, a sua indústria funcionar, você ter eletricidade, você ter comida. Então, mas é isso que é fascinante. A gente vive um momento de paz, durante décadas e décadas de paz. A gente pode dizer que tem uma eclosão, uma guerra aqui ou lá, mas a gente vive um momento de paz, certo? E essa paz só é possível porque a tecnologia, de certa forma, proveu uma certa abundância de alimento. Porque se a gente estivesse vivendo uma escassez, um perrengue legal... São graus de escassez, eu diria. Porque a gente não tem... Pontoais, né? A gente não tem abundância plena. Não tem. Por quê? Se tivesse abundância plena, não teria porque a gente ter problemas de um ter uma coisa e o outro não. Exato. Aí não teria esse problema. Mas como existe escassez na vida, e é muito difícil quando você fala isso do ponto de vista de discussões políticas e ideológicas mais profundas, o não reconhecimento da existência da escassez causa percepções sobre a realidade bastante distorcidas. Como assim? Tem gente que não tem isso aqui? Isso é injusto. E a pessoa parte da premissa que tem para todo mundo. É, que tem água para todo mundo, por exemplo. Isso é uma falácia. Não, água tem para caramba. Isso é uma falácia. Não, temos como dar comida para todo mundo. Não, não temos. Não temos. Nós não temos essas condições. Por que não temos? Porque existe escassez. Porque você não tem a comida no lugar certo, na hora certa. Ah, não. Então tá. Então você tem a comida, mas você não consegue entregar. Não é qualquer coisa não conseguir entregar. A grande problema da Rússia, por exemplo, e eu vou falar disso depois, não ter grandes centros urbanos na grande parte do seu território, é porque as distâncias são tão gigantescas que você não consegue levar o alimento até ali. Então não tem como você construir uma grande cidade se não vai ter comida. Então, assim, muito disso... Água também, né? Água. Condições propícias à vida. Quais são as condições propícias? Certos climas são mais propícios à vida humana do que outros. Morar num deserto, seja de gelo ou de areia, não é um lugar habitável. Não é um lugar propício para você construir grandes cidades. Ah, isso pode acontecer? Claro que pode. Dubai é um exemplo disso. Conjeção de muito dinheiro. Só que é exatamente isso. Tem um custo ali. Qual o custo? O custo do funcionamento é todo um ar-condicionado em Dubai. As pessoas, para você ter uma ideia, elas passam, deixam seus ar-condicionados ligados 24 horas por dia durante 365 dias por ano. Por quê? Porque você vai gastar mais energia para climatizar a temperatura de novo se você ligar e desligar. Então eles deixam ligado. Mas para você deixar toda essa quantidade de ar-descondicionado ligado, você precisa ter muita energia. E como que eles conseguiram construir no meio do deserto uma cidade daquele tamanho com muita energia? Qual a energia? Eles têm muito recurso natural. Por exemplo, gás natural. Então eles têm um gasto per capita de energia altíssimo nos maiores do mundo para uma cidade. E isso é o homem, o ser humano vencendo a geografia, a natureza. Só que tem um custo de outro lado. Qual? Ele está usando um outro recurso da natureza também que pode acabar. Exato. E aí se acabar, nós precisamos usar um novo recurso. Ah, tá bom. Então vai ser a solar. Aí não tem problema. Bom, então nós precisamos de placas solares ao custos baixos. Nós não temos o cérebro e a tecnologia para ter desenvolvido essas placas solares ao custo tão baixo factível para construir uma cidade no meio do deserto daquele porte. Ou eólica, ou energia eólica. Então é uma corrida constante nossa tentando superar o ambiente, o meio ambiente, a realidade física, seja ela com tecnologia, seja ela com inteligência, seja ela vencendo a escassez. E essa escassez está distribuída no mundo. Isso causa uma dinâmica de choque, de conflito. Por que conflito? Você vai garantir o seu, uma vez que não tem para todo mundo, você precisa cuidar do seu primeiro. Aí quem é o segundo lugar? Bom, vou cuidar da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus tios, dos meus primos, de quem mais? Pessoal do meu bairro, do pessoal da minha cidade, do pessoal do meu estado, do pessoal do meu país, pessoal da minha religião, do meu continente, pessoal da minha civilização. A gente não conseguiu formar uma estrutura organizacional de todo mundo cooperando pela humanidade. Porque existe escassez. E você, na hora que a sua sobrevivência estiver em jogo, esquece. Você vai defender quem? O seu. Ah, mas você não é justo. Uma discussão complexa, filosófica, moral e ética. O que é justo? Você deixar o seu morrer para dar para o outro? Ou você proteger o seu em detrimento do outro? Ah, mas isso é muito triste, não pode ser assim. Pois é, não pode. Mas é. Existe esse problema no mundo. Nós temos que lidar com essa realidade e a gente faz escolhas. E aí, os países que são essas famílias gigantes estão disputando esses espaços. E essa disputa não é só porque alguém é ganancioso, egocêntrico e quer ter mais poder e tem problemas mentais. É uma disputa porque você quer a sobrevivência do seu povo. Então, você precisa controlar aquele recurso estratégico, aquela comida, aquela entrada, aquela rota. desde sempre o ser humano faz isso. Na Idade Média. Desde o começo, das primeiras tribos. Colocando muros em volta, as cidades depois com fronteiras. Os primeiros bandos, os sapiens e os outros andavam em conjunto lidando com a ameaça dos animais e dos outros. E por que os outros atacavam? Ah, não, porque eles eram bárbaros, não civilizados. Porque eles precisavam caçar, comer e eles tinham medo. O que esse cara vai roubar minha comida antes dele roubar minha comida, antes de roubar minha água? Eu preciso me proteger, qual que é a melhor defesa? Talvez eu atacar ele antes que ele me ataque e assim por diante. Então, a gente não conseguiu viver em harmonia. Porque se eu falo todas essas coisas e as pessoas não entenderem que existe uma disputa estratégica de poder, não poder no sentido de ah, eu quero acumular e ser o rei. Não é aquela coisa de filme barato do vilão que quer dominar o mundo. Não. Não é war, né? Dominar por dominar. Não. Eu quero ter mais. Não é isso, né? É domínio por sobrevivência, é domínio por riqueza, é domínio por desenvolvimento, é domínio por abundância. Abundância não no sentido de sobra, mas no sentido de riqueza. Você quer que toda a população do seu país tenha direito a um transporte de qualidade, possa ter carros? Essa é uma discussão super interessante e difícil no mundo. nós vamos deixar todo mundo no mundo ter um carro? Isso tem um impacto gigante dependendo de qual é o tipo de veículo que nós teremos. Exato. A combustão, a poluição, os problemas todos que isso impacta no meio ambiente. Ah não, vão ser elétricos. Bom, tá bom, elétricos, eles vão... Elétrico precisa de energia. Se não é o petróleo, é o quê? É carvão queimando? Ah não, é nuclear. Ah não, nuclear eu não gosto. Entendeu? se não consegue fugir e tudo isso acaba culminando ou afunilando num grande tabuleiro de disputas estratégicas de altíssimo nível e esse é um ponto interessante sobre a geopolítica. A geopolítica não é uma coisa do mundo comum, não está acessível a qualquer um. Porque, primeiro que é numa escala muito grande, muito alta. É macro? macro e a maior de todas. É o jogo maior do tabuleiro do planeta. É mesmo? É. É o maior jogo que você pode jogar. E isso está distante da pessoa comum, né? Pô, minha vida eu tenho que acordar, trabalhar, cuidar do meu problema, chegar ali. O meu chefe está me enchendo o saco. Isso, tipo, ah não, tenho um problema em casa, meu filho, eu tenho que ganhar o dinheiro para pagar. Isso, não é o macro. E quem é que estuda isso? São as pessoas que estão preocupadas com a sobrevivência de uma nação inteira. Obrigado.